Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Hoje o tema é o novo órgão de Francis Bacon. Antes da sequência, peço a gentileza de deixar aí o seu joinha, inscrever no canal e, se achar pertinente, partilhar aí nas suas redes sociais. O tema desta sequência, estou tratando de Francis Bacon e da sua importância para a ciência. Hoje, sobre o título Antecipação da Natureza e Interpretação da Natureza, serei breve em tratar, em linhas gerais, em forma de pílula, o que é mais fundamental deste pensador. Como sabemos, na história da filosofia, ele é famoso por ter cunhado a ideia de que saber é poder, ou ciência é poder. Curiosamente, nós falamos que, no princípio das obras deste filósofo, estava muito relacionado a ele escrever sobre moral e política, que são temas que, exatamente, discutem o poder, por exemplo. E, num dado momento, nós vamos ter uma aproximação entre a própria ciência e a ideia de poder. Poder no sentido de que, quando nós conhecemos as causas de alguma coisa, nós sabemos como que ela se comporta. E nós controlamos esta coisa porque nós conhecemos como funcionam as causas. E aí, esse filósofo defende duas estratégias, ou duas linhas gerais de pensamento. A primeira, que é a ideia de antecipação da natureza, e a segunda, que é limpar a mente das falsas noções. Melhor dizendo, recapitulando aqui, eu li errado aqui no meu roteiro. A primeira opção é antecipação da natureza, e a letra B, a interpretação da natureza. Esses dois pontos. Dentro da interpretação da natureza, é que nós vamos ter dois subtópicos. Só que, antes de passar para a letra B, que é a interpretação da natureza, ainda na letra A, a antecipação da natureza acontece quando partimos, digamos assim, de ideias do senso comum para formularmos uma espécie de juízo sobre as coisas. Isto, obviamente, hoje em dia, com a internet, está muito em voga. Nós partimos de ideias que a gente não tem certeza, e formulamos juízos. Quer dizer, esses juízos, de um ponto de vista da valoração, do nosso posicionamento existencial, ele acaba tendo uma ideia, uma demanda de realidade, que nós achamos ser a verdade. Nós apreciamos uma dada pessoa, por exemplo, achamos que ela cometeu um ilícito, e, em seguida, eu considero a criminosa e, por exemplo, não me relaciono mais com ela. Ou seja, o resultado aqui final, ele tem validade, ele tem impacto social. Só que nós não nos perguntamos se aquela formulação inicial que nos chegou era verdadeira, porque nós partimos de uma espécie de antecipação da natureza, e fazemos isso a partir de um senso comum. A letra B, que seria a interpretação da natureza, para este filósofo, demandaria um método mais apropriado. Ele não seria a antecipação que a gente faz pelo costume, mas ele demandaria alguns posicionamentos para que a gente pudesse, efetivamente, certificar daquilo que a gente está fazendo. Então, ao invés de eu partir de um dado e não questioná-lo, eu teria todo um método para entender entender como é que foi produzido isso que eu chamo de dado, que não é tão dado, é algo apresentado por alguma fonte. Então, a partir da problematização de como eu faço isso, eu teria aí um método apropriado de conhecer esta coisa. E só depois eu faria o processo de interpretação. E o primeiro desafio, então, desse método, que seria o novo órgão, é exatamente limpar a mente das falsas noções que ele chama de ídola. É um tema que é muito discutido nesse autor e aqui eu estou passando por cima de ideias gerais. E só depois, então, que eu meio que preparo-me para entender o quanto de ídola eu, na verdade, trabalho dentro da minha mente, produzindo a partir desses ídolas, digamos, juízos, e o quanto isso vai ser problemático para mim, é que eu passaria para uma etapa dois, que é o novo método, que seria o novo órgão, que também não vou entrar nele aqui. Mas apenas nesse primeiro método, como professor, por exemplo, é comum nós termos que ensinar que certas perguntas que nós fazemos para certas situações, antes mesmo de pensar se tem uma resposta A ou B, nós temos que verificar a pergunta, que a pergunta foi mal feita, a pergunta foi mal formulada. É por isso, por exemplo, que quando as pessoas contemporâneas que não conhecem, por exemplo, todo o legado literário de Ivan Lich sobre a educação, sobre a crítica à instituição escolar, melhor dizendo, não à educação, e que nós descobrimos que a escola e as perguntas da escola, por exemplo, básica, nem sempre são perguntas interessantes, que responder apenas as perguntas da escola básica, por exemplo, não resolve a desigualdade social do Brasil. E é exatamente, então, quando a gente faz esse exame radical e entende que nesses dados que a gente tem, a escola é boa, por exemplo, a escola básica, ela vai fazer você ser alguém, essas ideias gerais, populares que nós temos. Quando a gente, então, aplica um método radical de verificar o que tem de falso nesse processo, isso ajuda nós, digamos assim, a nos prepararmos, então, para pensarmos de uma outra chave como resolver essa questão. Obviamente que, inicialmente, não é acabar com a escola ou acabar com a demanda de que as massas populacionais precisam de conhecimento, precisam de formação, muito mais do que informação. Isso é uma realidade. Mas acharmos que, de modo automático, a escola é a instituição que dá a resposta para isso é um pouco de ingenuidade. Portanto, aplicar o método técnico, que eu estou exemplificando com a área de filosofia da educação, com a área de pedagogia, poderíamos ser de outros assuntos, aplicar a metodologia radical impõe para nós revisarmos lugares que a gente jurava que era o lugar. A gente acha que a escola básica é o lugar de formação do jovem, porque a alternativa é a perdição do jovem. Quer dizer, essa equação é baseada em partes verdades, mas já deixou de ser verdade em larga escala e aí as pessoas continuam acreditando e colocando a questão e a pergunta teria que ser radical. Nesse caso específico da escola, Ivan Lisch é uma referência teórica com vasta produção, já um autor falecido, ainda que contemporâneo. E aí, então, a gente passaria para um segundo método. Então, eu que, por exemplo, proporia essa crítica radical à escola, eu não, né? Ivan Lisch, ao propor essa crítica radical à escola, levando, por exemplo, um de seus discípulos escreveu um livro clássico dos anos 70, se não me engano, de 74, a escola está morta, né? Aí, parafaseando um pouco o filósofo Nietzsche lá no fim do 1800, Deus está morto. Uma vez, então, que a gente coloca em xeque a forma de valores e vamos ver que tem muito valor que é falso, ele não condiz com a natureza das coisas, e a gente, então, prepara-se um método para ir, então, a essas coisas. E o novo órgão desse filósofo, do Francis Bacon, é exatamente isso. É uma estratégia e aí compõe-se de uma série de métodos e processos para que eu produza isso. Lembrando que é nesse mesmo espírito que René Descartes também vai falar sobre a dúvida metódica. Ele também vai propor um método. E é claro que esse método é o pulo do gato. E que, em outra ocasião, a gente retoma a ideia do método, dada a sua extensão de conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo-aula. E aí, e aí,